Fico sim, pelo chat. Ah, tá. Só clicar aqui no continuar. Estão todos chegando. Obrigado. Tá sim, já tô conversando aqui com o Diogo. Ah, tá. Era pra saber se tava tudo ok. Tá sim. Se você tinha conseguido lá. Tá sim. Já tô conversando aqui com o Diogo. Obrigado. Ah, então tá. Nada. Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. 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 Vamos começar, Diogo, então? Vamos. Tá bom. Não sei o que tá acontecendo, se alguém tá me vendo, mas... Ou não. Aqui é o professor Roberto Sartu, o coordenador da 13ª Escola do CVPF. Gostaria de apresentar pra vocês o professor desse curso, né? Tópicos em Sistema Quântico abertos, que é o professor Diogo, né? Da USP São Carlos, né? O professor Diogo foi aluno aqui do CVPF, colaborador do nosso grupo durante vários anos, né? Eu conheci ele há bastante tempo. E é um professor, assim, um pesquisador muito proeminente, né? Na área de informação quântica, termodinâmica, física e estatística, né? E ele vai apresentar esse curso pra vocês na escola. É um grande prazer ter o Diogo aqui, né? Uma grande alegria minha de ter aceitado lecionar esse curso pra vocês, tá? Então, bom curso aí, pessoal. Tudo de bom, tá? Pra vocês. Espero que vocês gostem. Diogo, aquele abraço, tá bom? Eu vou fechar meu vídeo e meu áudio e curtir a sua aula. Obrigado, Sartor. Palavras super gentis, né? A vantagem de ter amigos te apresentando, que as palavras são sempre gentis. Obrigado. Obrigado pelo convite de participar da escola. Agradecer a ajuda de toda a instituição, né? A gente viu na abertura, tanto o Sartor quanto o Schellard, agradecendo a instituição e a infraestrutura, né? E as pessoas, eu queria agradecer isso também, porque realmente me ajudaram muito. Aqui nos acompanhando, o Paulo e a Amanda. Obrigado por todo o apoio. E pelo interesse dos estudantes que estão aqui. Sejam todos bem-vindos. Eu espero que, ao longo dessa semana, a gente tenha um bom curso, que vocês gostem do que vamos ouvir aqui, certo? Esse curso, falando um pouco sobre o curso aqui, essa disciplina que eu propus para o Sartor, é um recorte de uma disciplina que eu ofereço na minha instituição, para os alunos de pós-graduação. Inclusive, vou oferecer esse semestre. É uma disciplina eletiva. Então, boa parte das coisas que eu vou falar aqui, elas estão escritas de uma maneira sucinta, em que nem tudo vai poder ser apresentado, mas eu quero dar a ideia geral do que é importante para essa área de pesquisa, para essa área do conhecimento. Então, esse é um ponto que é o meu objetivo. Vou ficar muito feliz se eu for muito interrompido e eu não consegui cumprir meu objetivo. Significa que vocês estão presentes e interagindo e não vão me deixar terminar, certo? E olha que eu sou bastante otimista, eu ponho muitos slides por aula e eu tenho duas horas por aula para falar, certo? Então, a ideia é que eu me boicote o suficiente para que eu não termine, mas eu queria que vocês me interrompessem, se tiverem dúvidas, e perguntassem coisas. Para coordenar essa transmissão, eu, conversando com o nosso monitor, o Paulo, fico acertado de que vocês façam perguntas pelo chat e no momento em que a dúvida aparecer, e eu, de repente, conseguir perceber, porque às vezes eu estou falando aqui com a minha tela compartilhada e não percebo as perguntas, dependendo do fluxo de perguntas, e eu vou tentar deixar até aberto para poder ver, né? Então, mas façam perguntas, eu percebendo, eu paro, respondo, e aí, nesse momento, vocês digitam a pergunta, nesse momento, a gente, se for necessária uma interação, abrimos o microfone e aí podemos ter essa conversa, certo? De maneira nenhuma, ninguém vai ser obrigado a ligar a câmera, não acho isso, isso pode acabar sendo invasivo demais, então vamos, abrem as câmeras quem quiser, não é obrigatório. A minha própria câmera vai ser desligada assim que eu começar a falar, porque, para não sobrecarregar a banda, eu já estou há um ano e tanto dando aula, há um ano e meio dando aula nesse ambiente virtual e se a experiência me diz que câmeras ligadas dificultam muito a transmissão, muita falha, enfim, então eu mesmo vou desligar a minha, tá? Além disso, vocês já devem ter percebido, eu sou um professor que é old school, eu gosto de escrever as minhas aulas, então todos os meus slides vão ser literalmente manuscritos, escaneados, como esse primeiro que vocês já estão vendo aqui, desculpa a letra, mas é o melhor que eu consigo fazer nas circunstâncias que nós temos, né? Tá? Em home office, com todas as diversidades do home office, às vezes dificulta bastante, mas tentei colocar tudo aqui, tá? Nesse momento, alguém que gostaria de perguntar alguma coisa, tô tentando aqui achar alguém que é? É lá, o Paulo já até nos mandou aqui uma mensagem. Sim, Lucas, eu vou compartilhar depois, eu mais cedo tava conversando com o Sartur sobre isso, eu vou colocar na página da disciplina. É isso, as aulas você diz os slides, Rubens, né? Sim, eu vou colocá-la, essa é a ideia. Tá bom. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Nesse momento, não? Acho que é. Gustavo, essa parte, eu não sei te responder, mas acredito que sim, essa aula está sendo gravada, nesse momento nós estamos gravando. Como vai ser disponibilizado ao vivo, disponibilizado na aula, eu não sei, mas vai, será disponibilizado. acho que é essa a ideia. Bom, dúvidas aparecendo, a gente, vocês conseguem ver os meus slides bem, né? Tá tudo... Tá bom. Maravilha, obrigado, gente. Coisas importantes. Primeiro que eu sou uma negação para tecnologias, e isso é um ponto importante, que vocês saibam, então eu sou bem lento para responder as coisas. Segundo, é que eu, embora dando aula há um ano e meio no ambiente virtual, eu sempre via a outra plataforma chamada Google Meet, nunca vi o Zoom. Então, eu tenho pouquíssima experiência com o Zoom. Então, vamos devagar com a dor e ir construindo as nossas apresentações aqui, tá? Enfim, maravilha. Então, eu vou... Vou desligar minha câmera para não sobrecarregar a banda. vocês devem estar vendo os meus slides aí. Então, assim, para a gente começar, eu vou... primeiro contextualizar, né? é sempre muito importante a gente pensar o seguinte, por que é que eu estudo determinado assunto, né? Qual é o interesse de estudar determinado assunto? Deixa eu só... verificar uma coisa aqui. Só antes da gente seguir, deixa eu só testar uma... porque dessa maneira que eu faço aqui, eu não consigo ver vocês. Enfim. vamos lá. Então, essa é a ideia. Por que que a gente estuda um determinado assunto, né? Por que que a gente está interessado em tópicos em sistemas quânticos abertos, não? O que que... o que que é isso, né? Do que que a gente está querendo falar quando a gente fala em sistemas quânticos abertos, né? Por que estudar isso? Talvez isso seja uma pergunta muito boa para iniciar, sobretudo porque isso está vinculado com a própria ideia do que é a teoria quântica de informação, né? O que que é uma teoria de informação? O que que é a teoria quântica de informação, né? O que é como surge isso tudo, né? Enfim, é... Para pôr no contexto mais atual, vocês, muitos de vocês devem ter já ouvido, né? Que existem grandes projetos no mundo e iniciativas até mesmo no Brasil, né? Para... Sobre tecnologias quânticas, né? Ou seja, bom, enfim, sabemos que temos todas as nossas tecnologias dependem da teoria quântica, né? De alguma maneira, né? Todos esses nossos telefones celulares, computadores, enfim, essa enormidade de tecnologia que nós temos, elas dependem da teoria quântica no frigir dos ovos porque dependem dos semicondutores, né? Supercondutores, dos novos materiais, enfim, fótons. Mas surgiu uns anos atrás o que ficou conhecido como segunda revolução quântica quando essas características paradoxais, vamos chamar assim, da teoria quântica, né? Elas passaram a ter utilidades, passaram a ser utilizadas como recurso para a produção de algum método de comunicação ou melhoria de algum dispositivo, né? Um dos grandes recursos que todos ouvem falar o tempo todo é o emaranhamento, né? É o emaranhamento como um recurso importante para comunicação, enfim, ele traz melhorias, né? Nos protocolos que a gente quer implementar, nos dispositivos eventualmente, né? Então, nessa segunda revolução vem essa ideia de utilização do paradoxo, então a gente pega o paradoxo da teoria quântica e torna ele uma tecnologia, né? Então, isso é o que tem acontecido nos últimos anos e a gente tem visto muito desenvolvimento na área seguindo essa, justamente esse caminho, né? Enfim, mas podemos pensar nessa grande área de teoria quântica de informação ou melhor, nessa grande área de informação quântica como um chapéu que dentro, debaixo desse chapéu tem diversos caminhos, né? Caminhos como, por exemplo, desenvolvimento de novas tecnologias, certo? Hoje isso está muito em voga, tecnologia como criptografia, e como eu falei, o mundo inteiro tem se movimentado e colocado dinheiro nisso, até satélites que desenvolvem esse tipo de, que utilizam desse tipo de criptografia para a segurança que existe, de comunicação, tem também, além desse desenvolvimento tecnológico de mercado, vamos chamar assim, de venda de produtos, também tem o desenvolvimento de novas materiais, né? tem toda uma área de física experimental que é construída em cima disso, né? E, por exemplo, o Roberto, o Sartu, na hora que me apresentou, falou que eu sou oriundo do CBPF, eu fui aluno do Ivan, né? Colaborei muito perto com o Roberto, com o Alexandre, por muitos anos, nessa área que envolve os experimentos de ressonância magnética nuclear que eles trabalham, enfim. Então, existe esse outro caminho e existe um caminho teórico que é o, e o caminho teórico nesse ambiente é um caminho que carrega bastante formalismo e boa parte do que é desenvolvido, se a gente parar para pensar no desenvolvimento da tecnologia, você precisa saber da construção teórica do problema para poder desenvolver essa tecnologia, né? Então, hoje, isso é tão realidade que hoje, vou dar um exemplo, semana passada, naquele site que é um repositório de artigos, o Archive, houve, colocaram um artigo lá em que universidades no hemisfério norte, especificamente nos Estados Unidos e no Canadá, estão coordenando uma graduação em engenharia quântica, que é uma espécie de habilitação para que as pessoas tenham acesso a esses desenvolvimentos, porque tecnologias quânticas são realidade, né? Eu conheço diversas pessoas que assinam os seus artigos científicos hoje em dia com endereços de empresa, né? Como McKinsey, como outras agências bancárias, empresas bancárias, de grande movimentação em finanças, né? Empresas de tecnologia, não só a Google, né? Como todos nós já sabemos, mas outras empresas, né? Baidu, enfim. Esses ambientes de computação ou grupos de estudo de computação quântica têm se tornado cada vez mais realidade. Muitos desses grupos orientados por teoria, num primeiro momento, justamente para construir o conhecimento e seguir com essa com essa desenvolvimento, né? Fundamentando as coisas e depois eles, eventualmente, alguns já especulam em ter implementações físicas experimentais ou desenvolvimentos dentro dessas empresas que não são necessariamente vinculadas à universidade. O objetivo delas não é a formação de conhecimento humano como universidade. Então, vejam que isso tudo é realidade, né? Hoje em dia. Então, não só o meio acadêmico, mas hoje o que se pensa é o seguinte, se essa tal dessa computação quântica vai se tornar alguma coisa num futuro próximo, eu quero, pelo menos, ter acesso a partir de agora, porque quando chegar esse momento eu já estou com isso desenvolvido aqui, né? Com esse conhecimento institucionalizado na minha empresa, né? Então, a gente já sabe do que está se passando. Tá bom? Então, baseado nisso, considerando que é uma área que é direcionada muito fortemente pela teoria, uma formalização matemática, eu propus esse curso e esse curso, ele vai discutir uma visão do problema que é a partir dos sistemas quânticos abertos. O que é sistemas quânticos abertos? O sistema quântico aberto essencialmente é o seguinte, o sistema que nós temos em TBS, ele é uma parte de todo o sistema que existe, certo? Então, existe um sistema global e a gente não está interessado no sistema global, nós estamos interessados num subsistema desse sistema global. Como nós podemos pensar isso? existe um conjunto de graus de liberdade, mas não nos interessa acessar todos os graus de liberdade, nos interessa só uma parcela desses graus de liberdade. Por que isso? Porque o dia a dia é assim, certo? Nós estamos sempre sendo influenciados por flutuações de temperatura, campo eletromagnético, enfim, tudo que a gente tem de tecnologia é influenciado por isso, todos nós sabemos, todos nós já tivemos aquela, embora mais raro hoje em dia, aquela situação em que o nosso celular para de funcionar porque esquentou o nosso computador ou nós perdemos o sinal telefônico porque estamos muito longe de antena, então, enfim, isso é a ideia do sistema quântico aberto, a gente não tem acesso a todos os graus de liberdade e a gente só tem acesso aos graus de liberdade do nosso sistema de interesse, mas sabemos que ele faz parte de uma coisa muito maior que ele, certo? Então, o que nós vamos ver aqui é maneiras de lidar com isso, de modelar isso, de discutir esses conceitos, tá? Então, tenham em mente sempre que tudo que vai ser discutido aqui é nesse contexto. Eu tenho um conjunto de graus de liberdade que eu vou chamar de sistema total, sistema global, mas eu só vou me interessar num subsistema do sistema maior, porque é nesse subsistema que vai acontecer a física que me é interessante. Bom, essa área, como é uma área direcionada por teoria, eu já falei, ela tem um formalismo, já na aula de hoje eu vou começar a apresentar esse formalismo de uma maneira mais matematizada, não diminuindo outras formulações do problema, mas é muito importante para a gente a gente pensar nesse contexto que estamos de sistema córgico aberto, tudo formal a partir de teoremas, construindo dessa forma, eu não vou demonstrar os teoremas, eu vou simplesmente enunciá-los ao longo do curso inteiro, existem fontes você pode encontrar a demonstração deles, mas eu vou apresentá-los por quê? Porque dado que a origem do nosso problema é tornar paradoxos tecnologia, a gente tem que saber o que a gente pode e o que a gente não pode fazer com esses paradoxos, e nenhuma receita melhor do poder ou não poder fazer do que um teorema, certo? Então um teorema é a vantagem, a grande vantagem de um teorema é isso, ele sempre vai nos dizer o que a gente pode e o que a gente não pode fazer, então os teoremas servem do ambiente teórico para ajudar a tornar os nossos paradoxos de tecnologia. Tudo bem, gente? Então sempre vai ser feito dessa maneira. Deixa eu só ver, eu não consigo ver o chat aqui, eu não sei se tem alguma pergunta, alguém tem alguma dúvida, alguém quer comentar alguma coisa? não, então eu vou seguindo. Eu já, o Rubens tem na descrição do disciplina, eu coloquei um conjunto de textos e isso aqui é juntando diferentes fontes desses textos, tá? Então, como é que eu posso te dizer melhor? É um emaranhado de coisas, emaranhado no sentido de eu vou costurando informação, inclusive em algum momento notação pode até acabar se confundindo, eu já percebi que tem algumas coisas de notação que eu vou ter que hoje no futuro. O meu objetivo um dia é tornar isso um texto mesmo de verdade, enfim, isso virá um texto, um livro, notas de aulas, mas isso fica para o futuro, tá bom, Rubens? E o Lauro pergunta aqui quais seriam as outras possíveis abordagens que não formam de matemáticos? Lauro, no fundo é o seguinte, a gente não precisaria, pode ser um ato de fé, né? De você dizer o seguinte, olha, eu não vou lançar a mão de teoremas e demonstrá-los, vou simplesmente aceitar que as regras são essas, então, essas, alguém vai e nos dá as regras, você trabalha em cima das regras, certo? você não precisaria, do ponto de vista teórico você poderia fazer isso, não precisaria partir para teoremas, proposições, lemas, enfim, a vantagem de você seguir nesse caminho mais formal é que as coisas ficam muito bem estabelecidas, né? A aula de hoje especificamente é assim, eu vou começar com essa abordagem mais, vamos chamar, física, contextualizando tudo o que a gente vai precisar saber sobre operador de densidade, a aula de hoje é uma aula de, introdução e a então eu vou trazer esse contexto, mas na segunda metade da aula vai ser essencialmente formalizando mesmo, né? Então, vamos falar de teoria matemática mesmo, tá? Baseado em análise funcional, algumas coisas assim, mas vocês entenderem um pouco, tá bom? Então, não seria dessa maneira. O Vinícius, você disse que a oferta, que a oferta disciplina para a pós-graduação e nesse curso vai ser uma forma mais rápida, você poderia disponibilizar em meta a disciplina completa quando foi recomendada? É o que já está disponível para vocês, exatamente o que já está disponível para vocês, Vinícius. Não tem nada mais que isso, Vocês tiveram acesso a isso, né? Acredito que deve estar lá na página do curso. Tudo bem, mais alguma dúvida? Comentário? Então, eu vou começar a nossa apresentação. Agora, dei o panorama geral do que a gente vai ver aqui para vocês entenderem sempre o que está acontecendo, né? É... Vou voltar para aquela cheia. Tá bom, então, quando a gente... Até boa parte... Para aqueles de vocês que estão na graduação, né? Ou no início da pós-graduação, quando se fala de teoria quântica, se sempre pensa em funções de onda, uma equação de movimento com uma equação de Schrödinger, né? naquilo que os postulados da teoria quântica nos dá, né? Mas uma coisa muito importante é que existem algum... Para que a gente tenha acesso a alguma parte dos fenômenos físicos ou explicação para a parte dos fenômenos físicos, essa formulação não é suficiente. Não tem nada de errado com ela. Ela só não é suficiente. Nós precisamos formular o problema de uma outra maneira. analisar o problema de uma outra maneira. Certo? Porque esse formalismo, ele... não... Bom, enfim, você até poderia usar ele para descrever tudo, só que ia ser um tour de force tão grande, tão difícil, que no final do dia você ia falar assim, alguém, por favor, me ofereça um formalismo mais prático e pragmático do que esse que eu vou... do que esse que eu estou usando, que eu aprendi nos livros textos da minha graduação. Certo? E esse formalismo que mais prático e pragmático é o formalismo do operador densidad. Tá? Então, enfim, só para contextualizar, agora me ocorreu aqui, existem outros dois cursos que estão acontecendo em paralelo, pelo menos na mesma semana, que é o curso de fundamentos da teoria quântica e o curso de termodinâmica quântica. Então, são dois outros cursos que lidam com fundamentos da teoria quântica também, com visões um pouco diferentes do que eu vou falar aqui. Há muita interseção, mas eu aqui vou lidar com um ponto de vista bastante operacional, né? Então, por isso que eu falei do formalismo matemático e definição do que que eu posso fazer. Esses outros cursos, a termodinâmica quântica, o Roberto é um dos professores, ele faz a mesmo tipo de definição, mas no contexto do que seria termodinâmica para sistemas pequenos e quando esses paradoxos são úteis para termodinâmica, então eles ainda apresentam algum efeito na termodinâmica, então lá no caso deles vai se tornar paradoxo um problema termodinâmico. E tem o curso de fundamentos da teoria quântica, que talvez eu possa dizer que é o curso que vai explorar os paradoxos, certo? Então, é eles que se fundamentam, explicam e exploram os paradoxos, tá? Aqui a gente está formalizando esses fenômenos no contexto de sistemas quânticos abertos e o que a gente pode fazer com isso, tá? Então, voltando. Operador densidade. Operador densidade nós vamos ter nessa formulação que nós chamamos de microestados, que são os estados puros. Esses estados, esses microestados são os estados que são preparados de maneira ideal, certo? Ou seja, a gente conhece completamente o estado, sabe como ele foi preparado, todas as nuances dele nós tivemos acesso, sabemos tudo completamente. Esse microestado, esse estado puro, é tipicamente associado àqueles estados dos cursos de teoria quântica, de mecânica quântica, que se vê na graduação, por exemplo, e na pós. Os que são operados e manipulados por equações que têm lá, estão associadas a equações de movimento, a dinâmica dada pelo Schrödinger, enfim, isso aqui é o microestado. Mas esse operador densidade, ele permite dar um passo além dessa formulação e olhar para o que nós vamos chamar aqui de macroestado, certo? O macroestado é um estado que é representado na escala microscópica, certo? E essa representação, ele leva em conta que o sistema físico que nós temos, o nosso sistema de interesse, foi preparado sob as mesmas condições, tá? Então, perceba, é diferente eu dizer que eu conheço completamente, preparei de maneira ideal, do que eu dizer que o meu sistema físico foi preparado sob as mesmas condições. Preparado sob as mesmas condições pode admitir algum tipo de falha, certo? No porquê. Preparado sob as mesmas condições significa que estatisticamente eu estou conseguindo realizar aquele estado, certo? Descrever aquele estado, construir aquele estado. Então, não necessariamente eu conheço completamente o meu sistema. Quem fez alguma pergunta? não consigo ver aqui. Bom, daqui a pouco eu respondo. Deixa eu só continuar um pouco. E a ideia aqui é quando eu faço esse macroestado, eu atribuo uma probabilidade de o sistema ser descrito por um estado ou outro. Então, essa é a ideia, né? O macroestado envolve a ideia da estatística, em que eu não sei exatamente como não é ideal o método de preparação, eu simplesmente preparei sob as mesmas condições. Grosso modo, eu fiz o mesmo abracadabra para preparar o estado, certo? No microestado, não. Eu vou lá e faço com a mão a massinha e preparo ele, praticamente é isso, e sei exatamente o que eu vou encontrar. No macroestado, não. Eu faço um abracadabra e chego no estado que descreve o meu sistema, né? Mas ele tem uma associação com a descrição microscópica. Isso é o que nós vamos chamar de mistura estatística, tá? Esse macroestado. Então, pensando numa descrição por macroestado, a gente diz que ele é um conjunto de microestados, cada microestado com a sua probabilidade de ocorrência, certo? E essas probabilidades são positivas, semidefinidas, né? E soma delas tem que dar um, soma de todas elas dá um. Os microestados são sempre normalizados. Os macroestados não necessariamente são normalizados, mas não necessariamente ortogonais, certo? Os microestados eles são, né? Os microestados, enfim, não sei o que aconteceu aqui. Tá. Então, nós vamos descrever o macroestado, representar esse macroestado por um estudo estatístico de microestados, cada um com a sua probabilidade de p-lâmbito. Isso vai fazer com que a gente tenha esse operador médio, ou o que nós vamos chamar de operador densidade. E como já ficou claro, nós vamos ter uma formulação para o operador densidade para estados puros e uma formulação para esse operador densidade de mistura estatística. Então, vamos primeiro começar com os estados puros. O nosso sistema definido por um estado puro, muito claro, psi, que é esse que vocês veem aqui. E esse estado psi pode ser escrito como uma combinação de estados de uma base ortonormal, certo? E esses coeficientes, somando todos eles, isso tem que dar um porque o psi é normalizado. Um dado observável qualquer nesse contexto, ele vai ter elementos de matriz dado por essa expressão que vocês encontram aqui. Percebam, eu estou falando de elementos de matriz, um observável qualquer, mas tem um pressuposto já, que eu já vou avisar para vocês e a gente vai usar ele o tempo todo. A gente vai estar sempre lidando com teoria quântica de sistemas de dimensão finita, ou seja, existe um D, não vai entrar momento e posição hora nenhuma aqui nessa disciplina, é só objetos, sistemas com dimensão finita, ou seja, discretos em que a gente consegue enumerar ali a dimensão do espaço de Hilbert desse sistema, tá? Esse outro tipo de contexto que é a teoria de variáveis contínuas, isso é completamente fora do escopo do que eu quero apresentar aqui. Então, tá bom, então, temos lá que o observável, os elementos da matriz desse observável dado por essa expressão que está aqui, com isso nós conseguimos calcular o valor médio do observável a partir dessa última expressão que vocês veem no slide, tá? Até aqui, normal, vocês conhecem isso de cores salteado. Mas eu posso chegar e incluir uma relação de completeza nessa minha descrição, né? E com isso, seguindo esse caminho que está aqui, eu coloco uma relação de completeza aqui, uma relação de completeza aqui, abro esses sanduíches, percebam que isso aqui é um número, isso aqui é um outro número, posso pegar esse número, passar lá pra frente, reescrever dessa forma que está aqui, e aí nota que essa relação de completeza que está aqui, ela pode ser retirada, porque somar pra todo, o U vai me dar a identidade, como vocês veem aqui em cima, e eliminando, tirando esse termo aqui do meio, que nos sobra essa expressão, nota que eu estou somando sobre o mesmo elemento, o mesmo estado, de um lado e de outro, isso é o que a gente chama de matrizes, de operação de traço, e traço desse conjunto que está aqui no meio, percebam, é isso que está aqui, surge nesse momento esse psipsi, isso aqui é o ketipsi, isso aqui é o brapsi, tá, vocês olhando pra cá, assim, isso aqui, isso aqui, gente, é só uma descrição importante, falar da minha letra, isso aqui é o bico de um ket, isso aqui é o bico de um bra, certo, é que eu escrevo como parece um x no meio, isso não é um x, certo, é porque se eu ficar escrevendo uma pontinha assim e uma pontinha pro outro lado, a minha letra já é feia, se eu ficar fazendo isso fica ininteligível, então, no fundo, quando eu escrevo esse tipo de coisa aqui, eu estou dizendo que existe aqui um ket e existe aqui um bra, e aí, isso aqui é o bico dos dois estados, tá bom? Quando eu faço isso, é que aparece esse objeto que é o nosso operador densidade, certo? Aqui está o nosso operador densidade, ele é um operador densidade e vai ter suas características que a gente vai ver. Então, nota, o valor esperado do observável A passa a ser descrito nessa notação de operador densidade, era assim que a gente sempre lidava na teoria quântica, e agora eu passo a descrevê-lo dessa forma como sendo a operação de traço de um operador densidade, o produto de um operador densidade com observável, certo? Que a gente quer medir, que a gente quer informação. Nota que isso aqui é escrito para o... Tudo aqui está sendo feito para a dimensão finita, sistemas, espaços de Hilbert de dimensão finita. Pensando, né, que já que eu tenho essa base de estados ortonormais, né, que eu já tinha definido antes, eu vou representar esse meu operador densidade por essa base, como está aqui, tá? E eu vou escrever o elemento de matriz dessa forma, como está aqui, vocês viram, certo? Então, ligo nos elementos de matriz do nosso operador densidade àqueles coeficientes que nós tínhamos antes. É muito importante perceber que o operador densidade, ele carrega toda a informação sobre o sistema, certo? E a partir dele é possível obter todas as propriedades físicas que a gente queira dos sistemas que seriam calculados a partir do estado psi. Percebam, isso é muito importante porque aqui, serve qualquer observável que está aqui, vai estar associado com uma média feita, um produto feito com esse operador densidade. Então, se você pensar nesse observável como uma pergunta que você faz ao seu sistema físico que você quer saber a resposta, veja que a pergunta tem que estar associada, a fonte da resposta da pergunta está associada ao operador densidade. É nesse sentido que a gente diz que toda a informação está codificada no operador densidade. Nesse caso, para estado puro, nós sabemos toda a informação porque nós temos conhecimento completo porque esse estado psi foi preparado de maneira ideal, é um micro estado. Certo? Enfim, propriedade do nosso operador densidade. Lembrando da normalização, a gente tem que ter traço 1. Esse operador é hermitiano, ou seja, alto valor de reais, e ele é positivo semidefinido. Certo? Isso aqui significa, e essa propriedade vai ser sempre muito utilizada, que os alto valores desse nosso rho, eles são sempre maiores ou iguais a zero. Ele poderia ser positivo definido, ou seja, eliminando o zero, a igualdade com o zero aqui. Mas a gente está sempre dizendo aqui positivo semidefinido. Especificamente para o estado puro, que caracteriza o estado puro, é pensar nessa descrição que está aqui, que é rho quadrado igual a rho, afinal de contas é rho quadrado é o psi, 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 vai dar psi com psi no final, dá o próprio rho, e o traço de rho quadrado é igual a 1. Essas são características importantes que nós temos no nosso operador de densidade de estado puro. Feito isso, podemos pensar na operadora de densidade de estados mistos, ou na nossa mistura estatística. Sabemos lá que o macroestado é um conjunto de microestados com probabilidade P. E isso significa que nós temos uma fração dos nossos microestados possíveis que ela é ocupada, uma fração P desses microestados possíveis que está associada com esse estado psi. Então, pensando nessa fração, o valor esperado do nosso observável nessa fração, ele é dado por essa expressão que está aqui. Agora, se eu quiser o macroestado completo, eu tenho que considerar todas as diferentes frações possíveis. Se eu considero todas as diferentes frações possíveis, eu vou ter que fazer essa soma com o peso estatístico da probabilidade que está aqui. Agora, se eu olho para essa expressão que eu tinha definido antes e incluo nela uma relação de completeza, posso manipular para aparecer de novo essa expressão que está aqui, como tinha antes, que é o traço do rho vezes o a. então o valor esperado continua sendo o traço do rho vezes o a. Só que o rho é definido de outra maneira. Isso aqui é uma representação do operador densidade para um macroestado, para uma mistura estatística, em que cada estado possível está associado a uma probabilidade desse estado existir. Assim, a gente define o nosso operador densidade. Propriedade desse nosso operador densidade. O traço dele continua sendo 1. Considerando um estado arbitrário, um vetor arbitrário no espaço de estado, nós temos que o nosso operador densidade continua sendo positivo semidefinido, isso vai ser importante para a gente, e esse operador densidade de mistura estatística, de estados mistos, ele é ermitiano, certo? Também continua sendo ermitiano. Então, uma coisa interessante da gente pensar é a seguinte, se um Rho, um operador Rho, satisfaz essas propriedades, considerando que ele é positivo, nós temos, podemos escrever ele em termos dos autovalores reais e dos seus autovetores normalizados, certo? Nessa circunstância, esse P que aparece ali, realmente, ele vai ter uma propriedade de ser positivo ou zero e a soma ser igual a 1. Então, esse P que aparece nessa condição de autovalores reais e autovetores normalizados, esse termo que aparece aqui, ele realmente tem cara de probabilidade dos microestados N. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a gente diagonalizar o Rho, esses autovalores são, essencialmente, probabilidades de cada um daqueles estados da diagonal acontecer, certo? Ou seja, isso é o que a gente chama de, nessa representação diagonal, a gente chama de decomposição espectral, certo? Do operador densidade. Algo muito importante, nesse caso, os microestados na decomposição espectral, eles são ortonormais, mas na outra representação, aqueles microestados não necessariamente seriam ortonormais, tá bom? Vamos seguindo ainda nas propriedades, que é uma propriedade bastante interessante, vai surgir um primeiro quantificador de informação quântica, a gente lembrar que traço de Rho ao quadrado vai dar 1 para estado puro, mas que para estado misto, se a gente fizer essa conta, como eu digo aqui, traço de Rho ao quadrado, eu escrevo um Rho aqui, depois outro Rho aqui, vou fazendo o produto entre eles, aí surge uma delta, a função delta aqui, que vai eliminar um somatório, quando eu faço essa conta, eu percebo que vai ter que ser menor ou igual a 1, só vai ser igual a 1 se, numa situação especial, né? Então, guardem isso, para estado puro sempre é 1, para estado misto é menor que 1, e a gente combina essas duas expressões dizendo que traço de Rho ao quadrado é menor ou igual a 1, a igualdade representando um estado puro, e a desigualdade representando estados de mistura estatística, ou estados mistos. a gente pode dizer ainda mais que se todos os estados descritos pelo nosso operador densidade forem igualmente prováveis, ou seja, essencialmente, você tem uma matriz identidade onde todos os elementos da diagonal principal são 1 sobre a dimensão do espaço de Hilbert do sistema, ou seja, eu estou numa representação diagonal como aquela que nós vimos no slide anterior, eu tenho um estado de máxima mistura estatística, porque todos são equiprováveis. Quando eu faço isso, eu percebo que traço do Rho ao quadrado me dá 1 sobre D, e aí surge um quantificador da informação que é esse traço do Rho ao quadrado que nós vamos chamar de pureza, porque ele é capaz de nos dar um resultado no intervalo onde você tem a máxima mistura estatística, todo mundo é equiprovável, até o estado puro, onde eu tenho a certeza absoluta do que está acontecendo com o meu sistema. Deixa eu ver que as pessoas estão fazendo perguntas aqui. Três perguntas na fila, vamos lá. Preparado sobre as mesmas condições, Lucas, eu vou lá num experimento e preparo, tenho lá, aperto uma meia dúzia de botão e funciona, digo que foram as mesmas condições físicas, o mesmo protocolo, o mesmo ensaiadinho, certo? Por isso que eu falei que é um abracadabra, eu digo, vou lá e faço isso, tá? O outro, quando eu sei completamente, é que eu vou lá e efetivamente manipulo e chego com certeza absoluta naquele estado. Quando eu faço, vou no laboratório e preparo, eu não tenho certeza de que aquilo foi preparado exatamente como eu gostaria, entendeu? quando o operador densidade de estados puros vai ser zero. É isso que o Caio respondeu aqui. Aquilo ali é, não é que o operador densidade é zero, mas que os alto valores podem ser maiores ou iguais a zero. Caio, Csi, seria macroestado? Na hora que você que escreveu isso, Rubens, eu perdi, não vi, enfim. Não sei exatamente do que você está falando aqui agora. Tem sim, Marcos. O Marcos pergunta aqui se existe alguma relação entre essa medida de pureza, que é o traço de Rho quadrado, da entropia. Isso é entropia linear, que a gente chama, certo? Existe um outro curso também que está sendo oferecido, do Cortantino de Sales. Se você tivesse um Rho elevado aqui, seria, isso é proporcional à versão entrópica que ele propôs décadas atrás. Então, tem conexão com entropia, sim. Não tem degenerescência, Lauro. Lauro diz, você anunciou que M são ortonormais. Isso quer dizer que não pode haver degenerescência, porque se entendo bem, isso poderia resultar em uma solução de M linearmente independente. Isso. A gente não tem degenerescência em momento nenhum do que a gente vai falar aqui. E quando eu falo dos M, eu estou atribuindo essencialmente que são os elementos de uma diagonal principal, os altos valores mesmo daquela matriz. sim, Lucas, os termos fora da diagonal principal têm algum significado físico? Tem, são o que a gente chama de coerência. São aquelas coisas que você, quando estudou lá, fenômenos de interferência, certo? Em teoria quântica, quando você combina altos estados da base, você tem a interferência, a superposição de estados é o elemento fora da diagonal, certo? Mas nota que essa minha descrição é completamente dependente da base, né? Eu preciso saber a base do meu sistema para olhar e dizer assim, combinações desse elemento da base me dão um elemento fora da diagonal. Então, tá bom, vamos lá. Voltando aqui. Então é isso, nós temos a pureza. Vamos falar de um negócio que eu considero praticamente um milagre, porque, de tão bonito que é isso, que é a esfera de Bloch. Na esfera de Bloch, a gente tem que é para um qubit. O que é um qubit? Um qubit é um sistema físico de dimensão 2, certo? É isso. Sistema físico cujo espaço de Hilbert tem dimensão 2. Vocês podem pensar num elétron, por exemplo. Tá? É isso, é um qubit. Se fosse um espaço de Hilbert de dimensão 3, seria um Q-3. Se fosse um espaço de Hilbert de dimensão 4, seria um Q-4. E se fosse um espaço de Hilbert de dimensão D, é um Q-dite, certo? Então é assim que a gente chama essa nomenclatura. Mas no caso de um Q-bit, tem algo muito bacana que acontece. O espaço de estados dele, ou seja, todas as possibilidades de combinação linear das bases dele, formam um objeto geométrico lindo que é uma esfera. Esse é o único caso, isso é um milagre praticamente acontecer. É uma esfera. Você consegue mapear todas as possibilidades de combinação de estados de um sistema de dimensão 2 numa esfera, certo? E essa chamada esfera de bloco. Tá? Então, pensando o seguinte, que a matriz 2 por 2, mais geral possível, ela é descrita por 4 parâmetros reais. E a gente pode expandir ela na base das matrizes de Pauli que eu escrevo dessa maneira ou dessa maneira que está aqui. Percebam que há esse termo, ou sigma zero, que é a identidade, ele tem o traço, tirando ele, todos os outros têm traço nulo, como vocês sabem do coeficiente da matriz de Pauli, né? Então, considerando isso e que eu vou escrever o operador densidade de um sistema de dois níveis, certo? Dimensão 2, com uma matriz 2 por 2 e expandindo nessa base, o operador densidade tem que guardar a propriedade de que ele tem que ter traço 1, então, a gente sabe que se somar os elementos dessa identidade numa matriz 2 por 2, isso vai dar 2. então, o coeficiente tem que ser meio, porque nessa expressão, nessa forma matricial, se eu somar, vai dar que o traço de Rho é igual a 1, né? Somar aqui, traço de Rho é igual a 1. Os outros coeficientes R1, R2, R3, associados às matrizes de traço nulo, essas matrizes de Pauli, eles são variáveis, né? São valores possíveis que o nosso sistema vai assumir. E aí, o que é bacana é justamente olhar para a pureza do nosso estado que eu acabei de falar. Se eu olho para a pureza percebendo que ela é 1 sobre a dimensão do espaço de Hilbert, maximamente misto, que então dá meio e o estado puro máximo, eu posso reescrever, calcular essa pureza e reescrever e perceber o que surge essa expressão que está aqui. Nota que isso é uma equação de uma esfera com um raio variando de 0 até 1. Isso é um milagre, certo? Você calcula a pureza e percebe que... Espera aí, calma aí. Então, esses meus parâmetros R1, R2, R3, eles são mapeáveis numa esfera de raio 1. Na casca esférica, na casca que existe na esfera, a gente tem que moram ali os estados puros de traço 1. dentro da esfera onde traço de R4 quadrado é menor que 1, vivem os estados de mistura estatística. Certo? Então, nessa esfera de raio unitário estão todos os estados possíveis de um sistema de 2 níveis. Certo? Isso é de uma beleza maravilhosa, porque você vê o objeto. Certo? O lado ruim é um dos raríssimos casos onde esse objeto que você imagina e vê o que está acontecendo, a geometria dele é óbvia. Usar a geometria nesse contexto é maravilhoso, mas, no contexto da teoria quântica de informação, mas, é, é muito difícil visualizar as coisas. Certo? Aqui é um caso em que você observa e você vê uma bolinha ali bonita e funcionando muito bem. Tá? Essa observação que eu coloquei aqui embaixo é para vocês entenderem da manipulação como eu calculei o traço de rho quadrado para esse objeto que está aqui. Tá bom? Enfim, e aí eu tenho a esfera de Bloch e tudo, toda a manipulação do meu espaço de estados acontece ali, o espaço de estados de um qubit. Deixa eu ver as perguntas aqui. Tem que sair. Caroline, porque o seguinte, quando eu calculo o traço da identidade, o traço da identidade dá D, certo? E aí eu tenho 1 sobre D ao quadrado vezes D, aí dá 1 sobre D. Tá bom? Você tem razão do D, 1 sobre D ao quadrado, quando eu calculo o traço ao quadrado, mas somar os elementos da diagonal principal de uma matriz de identidade tem que dar dimensão, né? É o número de elementos que tem ali. Na esfera de Bloch, o Rubens pergunta, na esfera de Bloch para descrever um qubit é usado só as coordenadas na superfície esférica. É, o raio 1, né? Você pode pegar o raio menor que 1, Rubens, e aí você descreve com os mesmos ângulos teta e fi lá dentro qual que é a posição da esfera, né? Do ângulo dentro da esfera. A posição, você mapeia a posição, o estado quântico na posição de um raio unitário, né? No máximo, de um raio de máximo comprimento 1. E o Lucas pergunta, há uma representação similar para mais dimensões? A resposta é não. Não. não há uma hiperisfera para mais dimensões. Quando você vai para mais dimensões, outros fenômenos físicos podem acontecer, e ainda mais se você aumentar a dimensão do seu espaço de river a partir de composição de estados, outras, os paradoxos começam a surgir, como emaranhamento, enfim. E aí, essas figuras não são óbvias, tá? Existe uma maneira de descrever isso com figuras geométricas dessa forma, que é o que a gente chama de politopos, mas também está fora aqui do escopo desse curso. Acredito que lá no curso de fundamento da teoria quântica eles vão falar sobre esses politopos, mas existe uma versão geométrica disso também. É porque na decisão, o Loro pergunta por que na dedução configura no OBS você usou variáveis RS. Eu supus diferente só porque para poder dizer que é o traço do rho quadrado, né? Então, traço de rho quadrado eu digo que um rho é com R e outro rho é com S, mas aí no final das contas o produto escalar tem que dar módulo de R ao quadrado, entendeu? Só por isso. É só para não confundir a notação, tá? Vamos lá, seguindo. Vamos olhar para um operador de densidade de um subsistema. O que é isso, né? Então, lembrando, eu estou interessado numa parte de um sistema maior. Então, eu vou dizer que nosso sistema maior é um sistema completo, composto de A mais B. São espaços de Hilbert diferentes, A e B. E eu quero eliminar o subsistema B para focar no estado do subsistema A, que é o subsistema que eu tenho interesse, que é o que eu quero manipular. Então, nessa circunstância, eu vou supor que existe um espaço de estados para o sistema todo, que é um produto tensorial dos espaços de estados dos subsistemas. E cada subsistema é varrido por um conjunto aqui, né? A base do subsistema Ka para o subsistema A, LB para o subsistema B. Então, o macroestado desse sistema é caracterizado por uma matriz densidade, ou seja, um operador densidade no formato matricial, dado que eu estou em espaço de dimensão finita, que é descrito por esses elementos que tem aqui. Percebam, todas as combinações possíveis de Ka, LB, Ka' LB, tchau, Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ele está voltando para o pessoal, a luz dele já voltou, ele está religando o computador lá. Legenda Adriana Zanotto 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 E esse vetor Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto